Para de falar de mim Para de falar de mim Para de falar de mim Vê se cuida da sua vida E para de falar de mim Para de falar de mim Vê se cuida da sua vida E para de falar de mim Para de fazer fofoca Eu já tô virando um lanchete Para de me acompanhar Que eu não sou novela das sete Para de falar de mim Deixa minha vida em paz Não sou eu que tô falando pouco Você é quem fala demais Para de falar de mim Vê se cuida da sua vida E para de falar de mim Para de falar de mim Para de falar de mim Vê se cuida da sua vida E para de falar de mim Para de inventar história Que eu já tô de saco cheio Você senta em cima do rambo Pra falar do rabo alheio Fica esperto, se liga Preste atenção no que eu digo Não joga pedra nos outros Quem tem o telhado de vidro Para de falar de mim Para de falar de mim Vê se cuida da sua vida E para de falar de mim Para de falar de mim Para de falar de mim Vê se cuida da sua vida E para de falar de mim O foco é som da Ibope Em programa de TV Se você tem alguma prova Então tô pagando pra ver Enquanto você fala de mim Minha fama tá crescendo Quem fala de mim Morde a língua E morre com o próprio veneno Para de falar de mim Para de falar de mim Vê se cuida da sua vida E para de falar de mim Para de falar de mim Vê se cuida da sua vida E para de falar de mim Para de falar de mim Vê se cuida da sua vida E para de falar de mim Para de falar de mim Para de falar de mim Vê se cuida da sua vida E para de falar de mim